Bem, no último vídeo, disseste que já não reagíamos a um grupo há muito tempo. Agora o que é bom? Não, disseste que já havia um grupo, porque disseste que já não reagíamos há muito tempo. Mas o que é? O que é? Não, vamos. Ainda temos uma série para acabar. Está bom com isso? Não. Pimba. Ah, pois é. Já não reagimos agora. E eu queria ver se nós fazíamos duas rondas, porque uma delas não tem viagem. Então é só tipo três minutos? Não. É mais. É só atuação, não é? Não, porque houve mais atuações. Mas eu vou explicar. A próxima ronda foi a que juntou os grupos. Não me esquece de montar? Eu lembro qualquer coisa, mas não sei como é que funcionava. Eles eram seis grupos, se não me engano, e juntaram três e três, e os dois como time eram que nos tivessem um grupo só. Então dois grupos de três? Sim. E os entidades ficaram com os B2B e os True Kids. E uma ronda eram os rappers, outra ronda eram os non-serinos e outra ronda eram os cantores. Então tipo, uma música diferente para rappers, uma música diferente para não-serinos e outra para cantores. Então tipo, os rappers são os rappers, os cantores são os cantadores. Os cantores e os non-serinos são os non-serinos. Sim. E, mentira, os rappers, pronto. E agora são os non-serinos e cantores. Eles pegaram no vocalista principal de cada grupo. Então, os entidades ficam jogando. Sim. Os dançarinos que eu sou. O Young. E... É só tirar o cantor e o rapper? Ele está feito os dançarinos. É só um cantor também? É só um rapper, não é? Os entidades só têm dois rappers. O menino estava lá? Ah, o menino estava lá. É qual? Os homens. Ah, o menino. Queríamos falar para falar de um grupo? Ou não são seriinos de outro grupo? Os rappers eles fizeram. Se não me engano. Eu depois digo quando chegaram. Os outros, os Vitor e o Lino, te adianta dizer que tu não nos conheces mesmo. Pense. Blue Street Kids é o líder também, o rapper, que é o Ratshack. Estão às tropas agora, não é? Sim. Eu não sei se curta. Não sei se curta. Então, para ver quem ganha aqui, que é... Para ficar em primeiro, veria aqueles três grupos em primeiro. Se não deram, veio só o primeiro e o segundo. É... Dos rappers, ganhava um ou este, ou os rappers do outro ou outro. Os homens serrinhos ganhavam muitos. Contra-me, no fim digo-te. Mas é só para calçar, não é? Não viste os outros, então. Então tu achas que eles criaram, não é? Não sei se... Eu não sei se... O que quer dizer de só o lyrics do texto? Ah, tu não é nossa. Então um grupo tem dois rappers? Não. Estou dizendo que tem dois. Mas tem dois, vamos ver que vi um dos. Estou dizendo que um grupo tem dois. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que ela é sexy. Eu vou parar. O que é isso? Eu vou gravar. Dá pra ver que eu vim. Já? Tem todos os tigres da mãozinha. Eu não... Encanto. O que é isso? Porque eles estão tipo... Eles estão a fazer... Como é que se diz? Harmonia, estás a ver? Então eles têm que conectar um com o outro. E para além disso, ele é o mais experiente. Eu acho que eles até empaiam onde os policiais se carregam mais. Sem dúvidas de vídeo. Só um grupo antigo. Então ele é tipo um senor para eles, estás a ver? E eles admiram muito. Então ele está a ver. Está a ver? Não sei se... Eu tenho a fazer mais profissionais pacientes. E... Muito novo. Acabou aqui tudo. É sério. Você já foi? Já vi cento vezes. Estou a chorora? Não. Parecia. Estou a chorora? Parecia. Estou a chorora? Estou a chorora? Estou a chorora em方, minha voz Estou a chorora E cure uma palavra Estou a chorora Música Opa, não me sinto aí, imagina que às vezes é uma nota mais alta e uma abafa, tipo Um é Walter, que durbo é, um é bafa, não é assim, o outro continua, depois o outro continua Não, obviamente se parasse não ia voltar a cantar, não ia voltar a continuar a nota, mas dava para perceber Mas ali parava muito certinho, até parece impressionante Parece lá novo este Acho que deu uma mirada de novo Que se pire um amor Que se pire um amor Que no seu Quem se pire um amor Nossa, que se pire um amor Essa pela sua vida Agora só ouviste uma música original e a estranha a voar. Como se fosse ao contrário e a estranha a voar. Porque a voz é rapaz rapariga, amor. Eu por acaso tenho uma na minha playlist. Se calhar que já ouviu isto. Mas acho que é uma música que não me ouviria, não é? Chegaste a ajustar-te no Miss, depois podia aparecer. Sim, mas... Mas tem mais variedade, Miss, tipo... Sim, tem rap e tudo assim. Não é tão... Bom... Me encontrou para o próximo. Não, eu vou perguntar... Seguir ganhar. Sim. Você vai ganhar? Você vai ganhar? Sim. Sim, eu tenho. Não, eu vou perguntar. Não, eu vou perguntar. Não, eu vou perguntar. Não, eu vou perguntar. Como se você quiser conseguir, por assim, mais conseguir. Paração do Maurício? Ah, sério? Claro que eles puxam mais. Claro que eles puxam mais. É isso? É isso. Aqui é também uma parte que serve. É, porque eu acho que tudo é melhor. Mas também eu gosto, ela tem uma outra. Sim, nem que é melhor, nem que é pior. Estás a ver? Hum, são diferentes. Eu só tive essas duas no Spotify e vi as duas versões. Então eu não tenho essa. Ah, pois é. Como é que queres escolher o teu cantor que gostaste mais? Como escolheste o rapper que gostaste mais? Já vou. Já vou. Já vou. E eu ia dizer, não é por estar mais habituada à voz não, mas também estás mais habituada a voz de um jovem e um jovem. Sim, tipo... O outro, ou pá, não sei. Já cantava de além, estás a ver? Qual deles? O mais velho. O mais velho. Eu cantava de além, mas as expressões, não é? Não conseguia, tipo, estar a ver, a cantava que... Ia mudar de... Tipo... Não sei. Não sei, tipo... Tinha umas expressões que... Sei lá. Dá-me tipo um paniquete na cabeça. Não sei. Eu era assim. Não conheço pra... O outro... O outro cantava aí. Mas, pá, não sei. Não me chamou muita atenção, tipo... O nome é um... É um subsiste, assim... Tanto como o primeiro rapper subsiste no outro, que muitas vezes estão mais altas a perceber. Não sei. Mas não vai cantar? Não vai cantar. Não é? Acho que não. E este também tem 10 milhões. Eu não sei. Tem tudo 10 milhões. E qual é que eles não sabem? Uma música dos Axl? Wolf. Os Axl não estão no Iba, não? Não. Wolf. Tu não conheces a música. Dos 80's. Já sabes quem está. Os outros... Tem muita gente. Muita gente. Dei para ir uns 18. Olha, tem o... O Daniel dos V2B. Dos True Kids tem o Minho. O I.N. Não. Imagina, tipo, uns 5 de cada um. Está quem? Não tem. Não, acho que tem mais uns 80's. Tu, 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 tu. Como outros... Eles cantam. Tipo, é a voz deles. Mas eu não estou com micros nem nada. Eu vou ficar na nossa. Eles é que gravaram um outro. Então aqui é tipo playback, não? Não é playback que eles não estão fingindo. É a música que está lá de fundo. É como se fosse deles. Depois estão a dançar a música. Para não ter a voz dos outros. Ah, tu não sou pessoal. Não. Wolf. Flo Flo. O que é que foi? Eu não sou dele. Olha, começa com o Felix. Super Kids. Alex! John for Alex. Tu estás Super Kids. Eu sou News. Meu co... Meu cobre é o Tô Luz. Eu quero pegar antes. Eu acho que era meu irmão. Eu acho que era o Tô Luz. Eu acho que era o Tô Luz. Não é isso, quer dizer. Deixa tudo no K-Pop. Estou chocando. Mas não é comum. Eu acho que ele é o único, se calhar. Tipo assim, careca mesmo, deve ser o único. Mas já hoje são apenas um, talvez. Música Música Eu acho que eles são 9, 173, 232 e 113. Eles são 5 logo, estão lá. Então só tem um. Qual é a outra? Sim, sim. Vamos voltar ao Abel Careca. Ele ficou com as partes da música só das batidas. Não parece. Quando ele entrou era só batida. Agora aqui também se dá-lhes no momento com a batida. Porque é as partes que mais falam. É o teor que eu penso. Ele canta aqui. Mas ele canta bem. Eu não ouviu cantar ainda. Ou se calhar canta tipo quando eu estou a cantar em grupo. Eu não ouviu cantar. Eu não ouviu cantar. Eu não ouviu cantar. Eu nunca ouviu. Muito obrigado. Eu não ouviu cantar. Eu não ouviu. Eu não ouviu cantar. Você vai cantar? Ah, sim. 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 Ah, sim.